Apesar de campanhas realizadas durante todo o ano, não é difícil encontrar notícias aqui mesmo da região do Alto Vale que mostram casos de violência contra a mulher. Isso prova que é preciso aumentar ainda mais a conscientização das pessoas e falar sobre esse tema tão sério. Para tentar ajudar, uma lei estadual criou o Agosto Lilás, que tem como objetivo falar sobre o assunto. É o mês simbólico do combate à violência contra a mulher, porque em agosto foi criada a Lei Maria da Penha, que fez 16 anos da Lei Maria da Penha. Então, em comemoração ao aniversário da lei, que é em agosto, se faz essas ações de combate à violência, que são geralmente palestras para fornecer informação para as mulheres sobre o combate à violência, que seja incentivo de como denunciar, esse tipo de campanha para quem está nessa situação saber o que fazer para sair dela. E quando o assunto é a proteção das mulheres e a conscientização da comunidade, a Polícia Militar tem um papel muito importante. Através da Rede Catarina, é possível dar apoio e acolhimento para mulheres que sofreram algum tipo de violência. A Rede Catarina existe aqui no batalhão desde 2018, ela já atendeu 700 mulheres aqui na região, eu digo a região de Rio do Sul. Rio do Sul, Lontras, primeira companhia, já foram 700 mulheres acompanhadas. Atualmente, a gente está com 110 mulheres em acompanhamento, mas medidas protetivas ativas tem mais. Então, a Rede Catarina, ela recebe essas medidas protetivas do Poder Judiciário, depois de ter acontecido o fato de violência já, né, e passa a acompanhar essas vítimas durante a vigência da medida protetiva. Aí, o que a Rede Catarina faz? Ela auxilia a vítima na instalação do PMSC Cidadão e disponibiliza o botão de pânico para essas mulheres, vítimas de violência doméstica, faz rondas na residência, visitas preventivas, tudo para fornecer mais segurança para quem está nessa situação. E o mais importante, em casos de violência contra a mulher, é preciso que sejam registradas denúncias, e isso pode ser feito através de alguns canais. E a denúncia pode ser feita também no Disque 180, que é um canal de denúncias, né, Disque 180, ele é, funciona 24 horas no Brasil inteiro, é gratuito. Então, se alguém precisar denunciar, não precisa ser violência sofrida própria, né, pode ser alguém conhecido, liga no Disque 180, ou na Delegacia Especializada, Delegacia da Mulher, que tem aqui em Rio do Sul também, faz essa denúncia. O importante é denunciar para fazer com que a vítima saia desse ciclo de violência.